Olá gente, hoje estamos começando mais uma turma, o Marco já está ali dando a dar monitor no ônibus Hoje deixei para começar a abrir um pouquinho mais tarde para não estar sempre mostrando a vocês as mesmas coisas Então hoje estamos iniciando mais uma turma de formação profissional para motorista de ônibus Então o nosso curso, como vocês já sabem, é totalmente na prática Onde a gente vai estar vivenciando já o dia a dia do motorista com vocês Fazendo as dinâmicas correspondentes ao dia a dia de um profissional dentro dos padrões comportamentais das empresas Então se você está interessado em ingressar no mercado de trabalho, já qualificado, já pronto para assumir um ônibus verdadeiramente Com toda a responsabilidade, com toda a segurança, vem para o SOS se dirigir, faça a partir da nossa turma E você vai ver como você vai crescer profissionalmente Vou mostrar para vocês agora, o Marco já teve alguns alunos, agora ele está saindo na verdade Então eu vou deixar vocês com algumas imagens dele Esse já é o pessoal Ele já está mostrando a linha toda a partir Veja que você vai ver uma morgueirinha, mecânica dos alunos Como vocês podem ver, nosso trabalho é todo detalhado O Marco já está mostrando a linha toda a parte da linha Ele já mostrou toda a linha Então vocês podem ver que os alunos já colocam a mão na massa Sempre deixando Então olha, cada vez que você pisa, ele vai aguar Cada vez que você pensa que ele vai aguardar, ele dilata, quando ele dilata ele se expande dentro da roda, do tambor de freio, e a roda é uma janadeira, um suzinho, um suzinho. Ele agora está fazendo uma revisão com os alunos, onde ele dá a explicação e agora ele vai testar o conhecimento de cada aluno já no momento da aula. O compressor de ar, é só levado o compressor do racheiro, o motor elétrico. Esse aqui é o motor elétrico, esse aqui é o motor elétrico. O motor elétrico está aqui para levar para a reserva para a reserva. A reserva é com o brilho, né? A reserva é com a população de ar, a gente já tem que deixar de frente, né? Aí ela retorna quando você vai usar o ar. O ar pode ser usado com o freio, com o parque dessas portas. O ar, o ar que muda com o ar. Bom, eu estou aqui de coxa para eles, exatamente, para não ter que atrapalhar a aula. Então, coxa para mim, né? É melhor que a aula não seja atrapalhada. Vamos lá, cada um vai dizendo um. A pessoa do ar vai dizendo um. Vai captar o ar para onde, para o? Para o relatório que chama balão. Depois do balão ele volta para onde? Para a válvula do pedal. A válvula do pedal ela vai distribuir para as cuícas que estão em cada rodas. Beleza? Entendeu? Então, agora vocês estão entendendo o percurso que um freio a ar faz. Certo? Ninguém vai enganar vocês mais. Nem vocês vão passar batido sem saber como é que isso funciona. O sistema de freio a ar funciona dessa forma. Pode ser carreta. Qualquer caminhão. Qualquer caminhão. Pelo médio também. Freio a ar. Todas vezes que isso é possível. Outro final. O mecânico vai ter que mexer e desmontar a peça. Vocês não vão ter que fazer isso. Tem que saber isso. Pode poder identificar. Pode dizer assim, olha, tem problema na cuíca. A roda está travando. Porque a cruz não está travando toda. O problema não é grande. Você está informando aí. A roda fica meio presa, meio pesada. Na cuíca. Aí o mundo não está retornando. Aí por que ela não está retornando? Ou então por que não está freando? Quando o freio fica... Vazando. Então, gente. É isso aí. Tire de ônibus. Tire de ônibus. Não é só sentar no volante e ir embora. Não. A gente que faz um trabalho bem detalhado com vocês. Explica detalhadamente cada sistema. Para que vocês possam identificar possíveis planos quando vocês estiverem assumindo um ônibus. Então, se você deseja fazer nosso curso, entre em contato conosco pelo 3427-5400 ou 8889-3040, né? Esse é o telefone da Oi. Faça a sua inscrição. Venha conhecer nosso trabalho. E você vai sair qualificado do nosso curso. Você vai ser uma pessoa mais segura para estar dentro da empresa, para assumir um ônibus, para fazer um teste. Porque aqui a gente vai trabalhar você desde o seu comportamento, desde a sua postura até o domínio e conhecimento do ônibus. Faça contato com a gente e venha fazer parte do nosso time. Te aguardamos. Tchau, tchau.